Estima-se que em cada 100 pessoas, 30 sofram ou venham a sofrer de problemas de saúde mental. Cerca de 12 são portadores de uma doença mental grave. Ao longo da vida, todos nós podemos ser afetados por distúrbios psiquiátricos, de maior ou menor gravidade. A incapacidade para a atividade produtiva leva muitas vezes ao afastamento do indivíduo. A sociedade deve ou não ter um papel ativo no acompanhamento da problemática. E de que forma? A doença é hoje uma das principais causas de morte prematura em todo o mundo. Porque não há saúde sem saúde mental. E não há de apresentação. A doença é um papel. A CIDADE NO BRASIL